Como que foi? Tive que tocar no Barra Music, mas nisso, a gente fez um negócio de helicóptero pra chegar no evento, né? Antes. Mas o aeroporto lá é perto, né? Então, meia-noite, a gente não tinha mais como ninguém entrar. Meia-noite, já eram 14 mil, 15 mil pessoas lá dentro, já. Estouro no meu baile, no meu primeiro baile, né? Iago Gomes, o baile, foi lá no Barra Music. Foi estouro, acho que foi até um dos recordes do funk lá. O primeiro baile? É, meu primeiro baile de funk. Então, o seu? Não, tipo assim, um baile fechado. Sim. Com o meu nome. Iago Gomes, o baile. E o seu primeiro assim estourado é bom, hein? É. Logo de cara. Não, teve o do Dennis ainda também, né? Baile do Dennis. Aí teve esse meu primeiro do DJ de funk, que saiu da favela pra pra noitada no baile, onde tinha só gente rica, entendeu? Só os boys. Só os boys. Ele só faz pra boys, o Dennis. É, o Dennis... Os baile deles é louco. Eu fui um só, cê é doido, mano. Primeiro que eu demorei pelo menos uma hora e meia pra entrar. Porque tava, tipo, super lotado pra caralho. E, mas, da hora, tipo... Pô, não tem nem o que falar. É brabo, é brabo. O cara vai me ver, ele vai querer sequestrar. Colocar no palco. Dois anão? Poxa, ele coloca dois no show dele, no palco. Dois, três anão. Dois, três anão. Foi ele que comprou um anão? Não, o bagulho lá de você, não. Foi ele. Ele vendeu um bagulho na LX, sabe quem comprou? No Mercado Livre. DJ Dennis, pai. Um negócio de anão? Não. Um anão. Vendi um anão pra ele no Mercado Livre. Aí, os caras ficam meio copiando, é fácil. Um filho meu. Ele tem uns três, quatro lá. Anão? É, no palco. Que brisa, mano. Da hora isso. Tipo, mas ele é da zoeira ou do anão? Com a cara igual ao tipo a dele e tal. Aí, é zoado, né? Pô, teve um dia que os caras contrataram uns anões, né? Os caras, o dono do baile lá, que fez um baile pra mim. Contrataram os anões. Donado os anões, acho que não sei se é verdade, mas não gosta de outro anão. É verdade isso, é uma mentira. Eu gosto, eu gosto dos anões. Pô, os anões... Ele não tem amigo anão, mano. Eu nunca vi andando com anão. Eu não tenho amigo anão, porque eu não vou sair procurando... Você quer ser meu amigo, seu anão? Tipo, eu não vou falar, você é anão? Quer ser meu amigo? É, não, tá ligado? Se rolar é... É isso, mano. Se rolar. Se rolar é babizade, é qualquer outra pessoa, é. Só sei que quatro anões daqui a pouco começou a tampar na porrada pra segurar, filho. Os quatro? Os quatro? Nossa, aí é briga de pincher. É igual briga de pincher. Era dois contra dois daqui a pouco, porrada. Tu segura assim o anão forte pra caralho. Era briga de anão mesmo? Tipo... Quatro anões tampando na porrada. Caramba! Pode segurar. Não, não quero anão não. Foi doideira. Tá louco. Caralho, que da hora morrendo. Ninguém filmou essa fita? Não, os caras queriam separar ou não? Os caras queriam apostar. Ele tava apostando. É, eu já ia falar... Ele ia passar com o... Novecentes tava apostando no de vermelho. Não, não é tão de vermelho aí, ó. Novecentes de um lado com o cigarrinho aqui na orelha e o bonézinho pra trás. Dando cem, duzentos. E os outros falam, vai ali, ó. Dinheiro ali, ó. No boné, no boné, vem. Cem, duzentos, vem. Tipo... É, filho. E o produtor contando dinheiro na mão daqui a pouco, mano. Porra, porra, dinheiro gonfando pra segurar. Era uma mão aqui pra apoiar. Uma mão aqui, uma aqui, segurando pela camisa. Daqui a pouco... E os anãos vindo pra cima, filho. Bandando o outro. Falei, meu Deus. Mas se os caras brigam no palco, fodeu. Acabam com a minha carreira. É só pegar no colo, eu acho. É pesado. É pesado. Que é gordão. Mas se pegar no colo e levantar um pra cada lado, aí acho que para. E vai pegar. É assim, é assim que faz. Se vocês verem briga de anão, como pra separar? Vou dar dica. Vocês pegam no colo, um de cada lado, outro do outro e puxa. Igual cachorro mesmo. Puxa um pra cada lado e vira pra lado. Já brigou assim? Não, eu nunca briguei com o outro anão, não. Mas é... Quatro saindo da mão é foda, hein? Quatro é foda. E deve ter uma parada assim, tipo, de que um não gosta do outro. Não sei. Deve ter. Uma vez... Uma vez já teve um que... É igual que o Nestor falou aqui também. Falou que ele já até... É um anão que tem aqui no centro de São Paulo aqui. Ele é bravo. Ele é bravo. Ele é bravo. Outro dia ele me viu assim. Outro dia não. Não faz tempo que ele me viu. Ele falou... O que você tá fazendo aqui na minha quebrada? Porque a quebrada é minha, viu? E tal. Eu falei... Não, tá bom. Tudo bem, meu amigo. Eu já tô de passagem. Tô indo embora. Eu quero ficar saindo na mão com o outro anão na ropa, todo mundo fica filmando e fazendo uma rodinha e ninguém se parava. Caralho! Os caras fazem rodinha e filmam. É, ninguém ia se parar. Ah, não. Tô fora. É, doido. Nossa, doido. Dê esse baile aí. Você chegando de helicóptero, vamos voltar pra lá. Vou falar uma parada de falagem não. Porra, isso aí foi quantos anos? Cinco anos. Três anos atrás, cinco anos. Mas você chegou porque senão não tinha como você entrar. Não. Chegamos porque a gente tava fazendo uma matéria também, né? Tava fazendo uma matéria que só tá no jornal. Aí fizemos uma matéria lá. Entendeu? Aí... De tarde, assim, voei por cima, assim, do Bar Música e os caralho. Aí, quando deu de noite, tipo assim, o baile começava às onze horas. Meia-noite não dava pra ninguém entrar mais. Na verdade, não. Dez horas, meia-noite não dava pra ninguém entrar. Lutado. O nego ligando os convidados. Não tem como entrar, não. Eu falei, meu irmão, deu ruim. Fudeu. Nem nome na lista, nem mais podia entrar mais nada. Nossa, até quem tava com ingresso? É. Porque lotou tanto. Lutou demais. Mas vendeu ingresso mais do que cabia, pessoa? Não. Tipo assim... Quem tava com ingresso podia entrar, né? Porque o ingresso tudo na hora lá. Mas aí chegou muita gente que não queria e ficou aglomerando. Aglomerando, pô. Aglomeração brava demais. Eu acho que até aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa. Esse foi o baile que tu fez? É. Amei. Procurar aqui. Mas era o quê? Era o baile do Iago Gomes? É o Iago Gomes do baile que foi. Caralho, viado. Nossa, queria ter meu nome num baile um dia, mano. Baile do PLN Live. Baile do mini podcast. Baile do mini. Mas é mole, pai. O dia vai sair, mano. Mini baile. É, o dia vai sair. Aí só mole, ó. Mas são os anãos de... Você que é anão... Nossa, liga, mano. Ó, você que é anão, MC... Tem um MC anão. Tem um MC anão. Um MC anãozinho. Tem um MC anãozinho. É, ele vai cantar, certeza. Ele é monstro. Lógico. Ele vai cantar. Tem que estar dançando anão pra ele, pá. Vai ter também o Iago? Ele já teve um MC anão pra gravar comigo lá no vivo. O MC anão? Não foi o anão, caralho. 22, mano. Caralho, Rafael. A porra do suco, pô. Ele é pica. Puta, aquele lá, o pretinho, o pretinho. Ah, o que caiu. Que cai no chão. Caralho. Ele é pica aí. Não, isso daí é da hora, né? Ele conhece o Pelé, né? O Pelé, porra, levou ele lá, mano. Vamos fazer a música com o anão, não sei o quê. Foi doideza. O Pelé é Mil Flows? Não, Pelé, é DJ, parceiro meu também. Também tem que dar uma baixada aqui pra não pegar no... É. O bagulho foi de verdade, pai. Como é que tava? Fiz, esse bagulho de baile aí deve dar um sucesso, mano. Porra, foi foda. A gente quer fazer um baile aqui também, tá ligado? É o drone aqui ou é o helicóptero? Acho que era o drone, não é? O drone, né? Ah, não. De manhã? De manhã era helicóptero. De noite já era o drone. Nossa, festa da porra, hein, mano. Porra, você viu, mano? Eu acho da hora, quando faz o show explode esses papelzinhos assim. Não, mas é tipo meio minuto, né? É 30 segundos só, só pra fazer aquela filmagem. Não, mas era... O baile todo tendo um momento assim, né? Sempre que entra alguém, os caras fazem isso, né? Caralho, produção do caralho, hein, mano. Foi quatro horas, Jorge, de baile. Quatro horas eu tocando. É tipo Furacão 2000, um bagulho? É. Tipo isso. Ah, eu gostava do Furacão 2000, que eram vários artistas. Ó, os caras colocam a chuvinha na mão agora. A Furacão... A Furacão também é... A Furacão também é do meu empresário junto agora, né? Quem é o seu empresário? Cesarete. Cesarete? É. Agora é junto com eles também. Ele e o Romulo, né? Ele e o Romulo. Esse Romulo era o dono da... É, o dono, da Furacão também. Da Furacão, né? Esse cara uma vez falou aqui, eu falei, pô, eu queria trazer esse cara aqui pra falar um pouco sobre o funk, porque acho que ninguém mais... Furacão 2000. Mais por dentro do que ele pra falar sobre o funk e sobre a evolução, tá ligado, do funk. Então, pô, eu acho que ele já fez o Roberto Carlos, né, mano? Começou com o Roberto Carlos, eu acho, pô. Caralho, olha isso. Já vendeu, pô, já vendeu muita gente, cara. Se alguém tiver... E os papos que eu ouço assim, caralho, os caras... Pô, de verdade. Se quiser aprender com o funk mesmo, o funk com o bagulho lá de baixo, só escutar os caras, mano. É, entendeu? Falar em Roberto Carlos, o meu podcast vai dar um pix de 2 mil reais, quem mandar uma foto dele de bermuda. Só com o cutuquinho da perna lá. Ou sem a perna mesmo. Ele não tira, ele esconde. Tem que mostrar, Roberto Carlos. Juntos somos mais forte. Meu pai também não tem uma perna, Roberto Carlos. Acho que se você tiver vendo um dia isso aqui... Será que seu pai te assiste? Não. soil e termina de conjuntura.